E aí meu povo, eu sou o Joãozinho e vem que tá começando o primeiro, o maravilhoso e o especial novelizando! Ah João, o que que é o novelizando? É a perfeição, é tudo que um ziner sempre sonhou. Ah João, você pode prometer isso? É claro que não, mas na teoria eu não posso prometer nada, mas pode confiar em mim que vai ser bom. Então bora botar a mão na massa minha galera. E pra começar a gente vai com o nosso quadro novela em debate. A gente pega a teoria de vocês, junta com a nossa e faz uma teoria melhor ainda. Talvez impossível, talvez maluca, mas nada é impossível pra nós meus amores. E vamos começar com ela a teoria da Laura Duarte. Vai ser um novo carrossel? É claro que não, porque é outra novela. Mas tá sendo tão incrível, eu juro pra vocês. Gente, essa novela é a perfeição. Você tá assistindo? Você tem que tá assistindo, porque é incrível, 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 incrível. Eu não consigo parar de assistir. Eu tô no Mais SBT, eu tô assistindo na TV, eu assinei até streaming diferentes pra não parar de ver, porque eu quero ver toda hora, meu Deus do céu. Ai Joãozinho, você não é pago pra falar isso? Você tem um ponto. Só que é sério, gente, essa novela tá tão boa que ela já é um hit no meu coração. Inclusive um hit nas plataformas digitais. Vocês já ouviram o álbum completo? Meu Deus, que maravilha. Já dá vontade de dançar aqui, hein, editor? Pet Shop, bolhas e bolhas. O pai da Ana vai ficar com a professora Pilar? Eu gosto dessa loucura, hein, gente. Imagina, o pai aventureiro volta bem da missão e conquista o coração da nossa doce professora. Porém, eu chipo ela com o Gabriel também, gente. Tem aquelas implicâncias, aquelas guerrinhas que sempre gera um love. E se vira um triângulo amoroso, pelo amor de Deus, o pai aventureiro, o professor bonitão tentando conquistar o coração da nossa doce professora. Gente, isso é bom demais, roteiristas. Anota isso aí, pelo amor de Deus. Essas teorias estão muito boas, tudo maravilhoso, mas que tal se a gente fizesse uma coisinha nova? Ai Joãozinho, mas o que é esse quadro que eu não entendo? Presta atenção que eu vou explicar só uma vez. Pegadinha do balento. Tô brincando, se vocês quiserem eu explico de novo, vocês pedem o passo, meus amores. Mas enfim, você tá assistindo a cena da sua novela favorita. Aquela lá que você sabe o nome, A Gavena Encantada. E do nada, passa uma cena e você imagina. Nossa! E se isso aqui fosse diferente? Vai ser, porque a gente resolve isso, meu amor. Quer ver? E se a Ana, quando chegasse no Rosa dos Ventos, o pai dela não deixasse ela lá? Vamos ver como fica esse? Vambora! É exatamente o que eu pensava. Eu não ia te deixar em qualquer lugar. Então nem tem graça te deixar aqui. Vamos embora. Pois é, né, galera? Se a Ana não tivesse ficado no Rosa dos Ventos, acabou a novela. E agora vai começar um momento que todo mundo gosta. A hora que a gente vai ser feliz. E por quê? Porque a gente vai julgar geral. Gente, é pecado isso, pelo amor de Deus. Aqui no Méritos e Deméritos, a gente vai fazer o que o brasileiro faz com maestria. Julgar a atitude dos outros. Meu Deus do céu, eu amo isso demais. Mas antes, uma palavrinha do nosso dicionário ambulante que vai explicar pra vocês o que é mérito e o que é demérito. Mérito. Substantivo masculino. 1. Merecimento. 2. Direito. A questão central em uma pendência. Ou um conjunto de fatos e provas. Que orienta a formação de uma decisão judicial ou administrativa. Merecimento. Demérito. Substantivo masculino. 1. Desmerecimento. Agora que tá explicado tudo nos mínimos detalhes, bora pro nosso padrão. Você nunca brincou dos contos conde? Eu tenho cara de quem já brincou de alguma coisa na vida, minha filha. É pra responder mesmo? Enfim, você devia ser grata a mim, porque no seu caso, um demérito ainda é pouco. Fala agora que a vida não é justa. Lavínia faz besteira e toma demérito sim. Diretora Norma, você está certíssima. Por isso que ganhou mérito. Você tem algum gosto específico, Ana? Eu gosto da natureza, de animais. Ah, e eu amo arqueologia. Hum, então eu tô procurando o livro certo. Achei. Esse livro é fantástico. A gente tá lendo ele nas aulas de leitura. Viagem ao centro da terra. Tá meio velho, ó. É um clássico. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu vou fazer loucura. Fala nos comentários se é loucura. O Paulo, infelizmente, as buscas foram encerradas. Não dá mais pra achar se a Pilar adotasse a Ana, meu Deus do céu. Coisa fofa. Cala a mão. Porque eu duvido que a diretora Norma ia adotar uma criança, né? Então mérito pra professora que incentiva a leitura. Uma pelúcia? Não. Ele é uma mochila de um bicho preguiça. Eu vi que a sua rasgou lá no peru azul. E aí? Parece moleza. Mas por que eu pensei nisso também? Obrigada, pai. Eu amei meu presente. Ai, gente, calma que eu não aguento. Olha que fofura. É o pai dando de presente pra filha aquilo que ela sempre quis. E ela nunca soube o que quis. Fez sentido não, né? Mas o amor não tem sentido. Então é mérito, mérito, mérito. Fofo demais, meu Deus. Quem você pensa que é pra fazer mal a um bichinho inocente? Com a mesma mão que a gente dá, a gente tira a diretora Norma. Como assim você queria levar pra conhecer Jesus um ratinho? Uma criatura de Deus. Tem que ser tratada como tal. Demérito. Não precisa chorar porque acabou o nosso episódio. Pode chorar, Daniel. Chora porque dói. Mas calma que a gente volta. E encerramos aqui o nosso primeiro episódio do Novelizador. Mas não deixe de curtir o vídeo, de comentar, de compartilhar e deixar aqui nos comentários a sua teoria. Quem merece entrar no méritos e deméritos? Porque vocês sabem, né? Vocês pedem, a gente faz. Vocês mandam, meus amores. Então aproveita que já assistiu o episódio do Novelizando agora e vai assistir mais um episódio de A Caverna Encantada. Um beijo, meu povo! Não bebe tanto! Tchau! Tchau! Tchau!